E aí, vizinho, boa tarde. Boa tarde, vizinha, tudo bem? Tudo bem. Seu marido tá em casa? Ele tá no banho. Desculpa, até te atender, assim que eu acabei de sair do banho. Não, tudo bem. Vizinha, aproveitando que ele tá no banho, eu sempre fui doido em você. Que isso, me respeita. Eu queria até te fazer uma proposta. Que proposta? Ah, cem reais, só pra dar uma olhadinha. Que olhadinha? É rapidinho, ele não vai ver, não. É rapidinho, tem nada de rapidinho, não. Sou uma mulher casada, muito bem casada, por sinal. E se eu te oferecesse mil reais? Só pra te olhar. Vou te encostar, ó. Mil reais? É, mil reais. Ninguém vai ficar sabendo, não? Não. Mil reais na sua mão, agora. Ó, é rapidinho, hein? Esse é o dinheiro mais bem pago da minha vida. A boa! Ih, caramba, tá bem? Você é linda, tá, tia, 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 tia. Oi, amor. Quem era? Ah, era o vizinho, amor. Ele trouxe o meu dinheiro? Dinheiro? Que dinheiro? Não, os mil reais. Ele ficou de trazer hoje pra mim, ele trouxe? Ah! Oi! Tia, 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 tia. Tchau.